Música Menos rótulos, mais respeito. Esse é o tema da campanha encabeçada por um grupo de procuradoras do Estado de Goiás que depois de algumas experiências decidiram expor e combater o machismo no ambiente de trabalho. Para falar sobre isso, o programa Entrevista recebe hoje a procuradora do Estado de Goiás, Fabiana Bastos. Obrigada procuradora por estar conosco para debater esse assunto tão importante. Olá, eu que agradeço o espaço para nós fazermos esse debate tão importante. Procuradora, para muita gente discutir o machismo é desnecessário, é mimimi de feminista como muita gente fala porque a mulher hoje já tem espaço no mercado de trabalho diferente do que acontecia antes. Isso é suficiente para dizer que o machismo já foi superado? Infelizmente não. Quando nós analisamos os dados, nós vemos que apesar de a mulher estar crescentemente ocupando lugar no mercado de trabalho, existe sim ainda uma desigualdade muito grande entre os gêneros. Então, por exemplo, hoje por uma projeção do IBGE, a população brasileira já é formada majoritariamente por mulheres. Mas quando nós analisamos dentro do setor privado, dentro do setor público, você vê que essa proporção está muito longe de ser igualitária. Vou dar aqui alguns exemplos voltados para os espaços de poder na nossa sociedade democrática, os poderes. No poder legislativo, por exemplo, o Brasil, quando nós analisamos as câmaras, o Senado, também as assembleias estaduais, distritais, as câmaras municipais, nós vemos que a participação feminina, ela gira ainda em torno de apenas 10%. Então, esse fato, ele já comprova por si a importância de nós estarmos questionando essa situação que está aposta e pensarmos em modos para melhorarmos a participação feminina nos espaços. Quando você fala de espaços de poder, é curioso pensar, por exemplo, o caso das cozinheiras. Na gastronomia, é muito comum cozinheiras mulheres, em restaurantes, em pequenos restaurantes, o símbolo da cozinha é uma mulher. Mas quando você pensa em alta gastronomia, o número de chefes homens é muito maior que o número de chefes mulheres. Exatamente. E assim acaba sendo em praticamente todos os ambientes de trabalho. Por exemplo, na União Federal, foi feita uma pesquisa na administração pública para avaliar como é a questão dos cargos de chefia e direção. E o que é que se verificou? Que quando você analisa os dados de entrada por meio de concurso público, há até uma certa paridade entre homens e mulheres. Só que nesses cargos de chefia e direção, quanto mais alto o nível do cargo, menor a participação das mulheres. Então, quando você vai chegando nesse topo da pirâmide, aí vai tendo uma participação de no máximo 30%. Então, toda vez assim, a mulher, às vezes, ela está inserida dentro de uma determinada profissão. Mas quando você chega na parte de liderança, da tomada de decisões, aí a mulher, ela está praticamente alijada desse espaço. E por que isso acontece? Eu creio que é uma questão que é o quê? Cultural e histórica brasileira. Ela não vai ser superada do dia para a noite. Então, eu acho que é somente com o quê? Com o foco na educação, no debate, na formação das mulheres, da conscientização. Hoje em dia, nós até preferimos usar a palavra sensibilização da importância do quê? De nós formarmos líderes, de nós formarmos pessoas questionadoras dessa situação e de tudo. De líderes femininas. Esse é o caminho que nós queremos. Mesmo em espaços com alta escolarização, isso acontece? Então, não é um processo de educação formal apenas? Não, exatamente. Mesmo em espaços que... Vou dar um outro exemplo. Nos cursos de direito, hoje, já é uma maioria. Eu acho que são aproximadamente entre 52% e 53% das formandas são mulheres. Mas, mesmo assim, o fato de a mulher estar conseguindo ter uma formação superior, não quer dizer que ela esteja ocupando proporcionalmente esses espaços de decisão. Então, eu acho que além da formação, da educação formal, nós temos que sim conscientizar as pessoas, sensibilizá-las dessa necessidade de um questionamento da realidade. Porque, como são estruturas que foram formadas ao longo de séculos, que nossa sociedade sempre foi dominada por homens. Então, para haver essa quebra, é muito... tem que ser realmente aos poucos mesmo. Para você questionar o que é dado, né? Então, eu acho que sim, esse é o caminho. Curioso que mesmo quando a mulher ultrapassa todo esse processo, todos esses obstáculos, e chega, por exemplo, a uma chefia, a um espaço de poder, mesmo ali, ela está sujeita a práticas machistas, no ambiente de trabalho, inclusive. Ah, sim. Muitas vezes questionam a competência da mulher, vinculam, por exemplo, pelo fato, ah, ela só chegou ali porque é bonita. Buscam sempre desacreditá-la e sempre são vinculadas características, adjetivos, que não vão ser relacionados com a sua competência, com a sua capacidade. É muito comum. Muita gente reproduz essas práticas no ambiente de trabalho, inclusive achando que é normal, porque são coisas antigas, arraigadas. E não consegue sequer reconhecer que está sendo machista. Vamos falar de algumas dessas práticas, a TPM é uma delas, né? Falar sobre a TPM. É, é muito comum falar, ah, se a pessoa, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a um dia estarmos de mau humor, estarmos com problemas, mas se uma mulher, muitas vezes, passa por essa situação, isso é vinculado, ah, ela está naqueles dias, como uma, sempre vinculando, como se fosse a mulher, uma pessoa estável, sempre um adjetivo, uma coisa pejorativa. Todos nós, achei muito importante o que você falou, porque todos nós reproduzimos falas machistas em algum momento, mulheres, homens, o que é importante? O que é importante é nós nos sensibilizarmos e questionarmos isso. Por que eu estou falando isso? Qual é a razão? Se fosse um homem, eu ia tratá-lo diferente? Se ele tivesse, diferente de uma determinada postura, se aquela pessoa que a praticou fosse um homem ou uma mulher, eu ia ter um comportamento diferente? Eu acho que é aí que nasce. Nós temos que realmente desconstruir as nossas práticas. Tem outras práticas também, né, doutora? A mulher é muito interrompida no ambiente de trabalho, a fala da mulher. É, é muito frequente. Em uma determinada reunião, a mulher busca um espaço de voz, mas sempre vem um homem que a interrompe, ou se não, às vezes, até de forma diferente. Ela dá uma determinada opinião, uma contribuição, uma ideia no ambiente de trabalho, e essa opinião não é levada a sério. Quando ela é endossada por um homem, ou muitas vezes até tiram até mesmo, assim, a titularidade da ideia, né? Na hora que vem uma pessoa, ah, agora veio essa ideia. Então, a ideia muitas vezes até é roubada da mulher. E aí, sim, ela é levada a sério. Então, isso tudo é muito triste e fica, às vezes, acobertado por essa roupagem. Não, a mulher tá ali presente, mas ela tá presente de forma igualitária, ou ela tá presente apenas como... Vem à minha cabeça aquela frase, ah, por trás de todo homem é uma grande mulher. A mulher sempre tem que estar num papel secundário. Muita gente fala isso achando que tá elogiando a mulher, né? Exato. Nós somos, sim, parceiras, né? É importante você sempre apoiar o seu parceiro e, da mesma forma, o contrário também. Então, acho que a chave é isso, é esse equilíbrio. É importante, eu acho, frisar isso. Doutora, no seu espaço de trabalho, existem muitas mulheres? Qual é a situação dessas mulheres que se reuniram em um grupo para formar uma campanha? No meu espaço de trabalho, hoje, em termos, assim, do quadro geral, há uma presença praticamente de 50% de mulheres... Que ingressam por concurso. Que ingressamos por concurso público. E ocupamos cargos de chefia, mas, assim, nós ainda sentimos falta porque nós só tivemos, assim, historicamente, uma mulher procuradora-geral do Estado. Então, que é uma nomeação que é feita, né? Pelo senhor governador, mas nós esperamos que, futuramente, nós tenhamos, novamente, a presença feminina também nesse espaço, né? Da nossa chefia superior. Mas, foi juntamente com essas colegas, às vezes, vivenciando nossas vivências, seja no ambiente ali do profissional, seja no ambiente pessoal, que nós nos reunimos e começamos a debater essas experiências e questioná-las. E nós vimos a importância de levar esse debate para toda a sociedade, porque nós somos, nosso pequeno universo, de, né, nós somos mulheres bem-sucedidas profissionalmente. Se isso ocorre ainda, por exemplo, ah, é muito comum isso. Em toda advocacia, uma mulher, ao ganhar determinada causa, vir e falar assim, ah, não, mas é porque você foi no tribunal, você fez uma sustentação oral, despachou com determinado juiz e despargador, ele te achou bonita. Então, assim, porque é importante nós pensarmos que a agressão contra a mulher, ela pode ser de mais, das mais diversas naturezas. Porque, normalmente, as pessoas pensam apenas na agressão física, mas ela pode ser psicológica, moral, patrimonial, que é essa questão, às vezes, dentro de uma relação, né, ou de trabalho, ou de emprego, desculpe-me, ou na familiar. Então, a gente, nós começamos a pensar globalmente nessa situação e a fazer esses questionamentos. Obrigada, procuradora. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais especificamente sobre a campanha Menos Rótulos, Mais Respeito. Continue conosco. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no Judiciário Brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas, antes ocupadas por pilhas de papéis, agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do Mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente, antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo. E avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Programa Entrevista está de volta. Hoje conversando com a Procuradora do Estado, Fabiana Bastos. E o nosso assunto é o machismo no ambiente de trabalho. Procuradora, no bloco anterior, a senhora trouxe algumas experiências vivenciadas por você mesma, por colegas da profissão, que mostram que o machismo está em todos os lugares. Essas experiências motivaram essa campanha? Menos rótulos, mais respeito? Sim, essas experiências foram, no primeiro momento, o fator aglutinador. O que nos trouxe juntas para podermos debater essas questões referentes ao machismo e até mesmo pela própria natureza da nossa profissão, dos direitos da mulher em geral. Foram, sim, esse fator que nos uniu no primeiro momento. Quando surgiu a ideia e vocês colocaram isso, vamos fazer essa campanha internamente, houve repercussão, quer negativa, quer positiva? De um lado, os homens ficaram bem curiosos no primeiro momento, com um certo pé atrás, pensando como vai ser essa campanha. Mas, quando nós apresentamos o material da campanha, que é uma campanha muito bacana por ter um caráter universal, por sensibilizar todas as pessoas, houve, assim, um encantamento geral. Foi muito boa a recepção. Que bom. O que vocês estão planejando? Como vai ser essa campanha? O que vocês vão desenvolver? A campanha, ela vai ter vários âmbitos. Em termos de mídia, nós vamos estar presentes em bus doors, outdoors. Vamos também fazer camisetas. Temos espaços de banner com intervenções na cidade. Também, nós vamos estar no rádio e na TV. Vão ser várias frentes. É uma campanha que vai, eu acho, estar no mês de março, dominando aqui os espaços da cidade. Vai ser muito bacana. Vai ser durante todo o mês de março? Durante todo o mês de março, nós vamos estar nesses espaços. E a nossa ideia é tornar a campanha, uma campanha que vai ser contínua. Que ela não termine, esteja sempre em voga. Por quê? Porque, como nós havíamos conversado no bloco anterior, para nós conseguirmos mudar a realidade da mulher, é uma coisa que vai ser paulatina. É uma briga diária para nós irmos mudando a mentalidade das pessoas. Então, a nossa ideia não é ter um mês de março, um mês da mulher, e depois nós esquecermos essa pauta. Nós queremos sempre estar fomentando esse debate, essa desconstrução de ideias. Algumas instituições já encamparam a ideia? Sim, nós já tivemos um apoio muito forte da OAB, da sessão de Goiás. O próprio Poder Judiciário já sinalizou um apoio também. Algumas empresas privadas, prefeituras municipais, várias pessoas nos procurando, querendo conhecer a campanha, querendo aderir à campanha. Está muito interessante o nosso apoio. Até onde vocês querem levar essa campanha e essa discussão? Nós queremos, assim, no primeiro momento nós vamos estar aqui no nosso estado, mas nós já estivemos até procurando, por meio da Associação Nacional dos Procuradores de Estado, a intenção nossa é nacionalizar a campanha. E até colegas procuradores de outros estados, como São Paulo, Minas, Espírito Santo, já nos procuraram. E falam, nossa, nós temos interesse sim, queremos conhecer a campanha e aderir a ela. A ideia é nacionalizar. Essa troca de experiências com outros estados, vocês também, nessa troca de experiências, vocês também têm percebido que a situação é geral, é no país inteiro? A situação é em todo o país, infelizmente, né? Mas eu acho que também vemos que em todo o país há o desejo da mudança, há o desejo de se sensibilizar, de se questionar. E não é uma campanha só de mulheres, né? Não, é uma campanha de mulheres e de homens. Hoje nós temos na ONU aquele movimento do He For She, Ele Por Ela, que está exatamente buscando fomentar isso também, a importância dos homens perceberem essa realidade e questioná-la. Mas é uma luta que deve ser encabeçada pelas mulheres, né? Eu acredito sim, porque é o nosso espaço de fala. E eu acho assim, o espaço de fala da mulher, ele tem que ser respeitado, porque é ela quem vivencia. Mas o homem, de outro lado, ele tem que estar, o quê? Dando um apoio e ele também pode fomentar esse debate. Eu fico imaginando quem está nos assistindo em casa e que se reconheceu em algumas dessas práticas machistas, coisa que a pessoa talvez nem percebesse antes. Mudar não é fácil, né? Como fazer isso? Eu acho que a mudança, ela vem desse questionamento diário. Quando você, às vezes, vai fazer um comentário, você pega, para, pausa um pouco e pensa, será que eu estou desrespeitando essa mulher? Porque, no fim, o cerne dessa campanha, como o próprio nome dela diz, é o respeito. E o respeito, ele requer o quê? Empatia. É você se colocar no lugar do outro e pensar, se essa atitude fosse tomada em relação a mim, como eu me sentiria? É verdade. Nós conversamos com a procuradora do Estado, Fabiana Bastos, que trouxe para a gente importantes lições sobre como ser melhor. No fim das contas, é isso, né, procuradora? É, 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 buscar evoluirmos enquanto pessoas, né? Tratar todo mundo com igualdade. E muito respeito. Então, o programa Entrevista de hoje fica por aqui. Continue nos assistindo pela programação da TV Assembleia no canal 61.2, também pelo canal 8 da NET ou pelo site da TV Assembleia, que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.